Eu te abrigo, tô morrendo de saudade de você Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Você tudo é meu mundo, nem sequer eu sigo Consigo te esquecer Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite eu me aguanto Quando tentei minha cama Só falta você Só falta você Não consigo parar de te querer Cada vez que eu te vejo Te desejo mais um pouco Não consigo me livrar dessa paixão O teu jeito me fascina Eu me pego quase louco Só você vai me tirar da solidão A lembrança do teu beijo O meu fundo do teu corpo A essência, a razão do meu viver Sinto falta de teu risco Eu te abrigo, tô morrendo de saudade de você Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Você tudo é meu amor Eu te abrigo, tô morrendo de saudade de você Eu te abrigo, tô morrendo de saudade de você Eu te abrigo, tô morrendo de saudade de você Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Tontaram ter meu quarto quando deitei minha cama Só falta você Só falta você Só falta você Não consigo parar de te querer Você, tudo e meu mundo, nem sequer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo demais Não consigo parar de te querer Tontaram ter meu quarto quando deitei minha cama Só falta você Tontaram ter meu quarto quando deitei minha cama Tontaram ter meu quarto quando deitei minha cama